Esses são os três benefícios do jejum que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Quando você jejua, você meio que dá uma folga para o seu pâncreas. Isso acarreta na diminuição prolongada dos níveis elevados de insulina, que por sua vez melhora significativamente a sua sensibilidade à insulina e os níveis estáveis de glicose no seu sangue. O jejum estimula o seu HGH, que é o hormônio do crescimento. E resumidamente, quando sua insulina está baixa, abre espaço para o GH subir. E ele melhora a reparação de tecidos, principalmente os musculares, e ele manda um sinal para utilizar primariamente a gordura como fonte de energia, porque ele preserva a proteína, melhorando seu processamento cerebral de tabela. E quando você jejua, você também aumenta o seu BDNF, que é o fator neutrófico derivado do cérebro. Nossa, mas o que é isso, Jean? Calma, eu vou te explicar. Níveis mais altos de BDNF promovem a neurogênese, que é a formação de novos neurônios e também a comunicação entre esses neurônios. Então, se algum parente seu, se você tem uma herança genética propensa para desenvolver Alzheimer ou demência, jejum intermitente vai te ajudar e muito.